Seja bem-vindos ao canal, estarei mostrando mais uma cidade aqui para você que nos acompanha aqui no canal, desta vez a cidade Bequimão aqui no Maranhão. Um forte abraço a você, você que caiu de paraquedas aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva aí, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Desta vez a cidade Bequimão aqui no Maranhão. Vamos lá trazer mais um vídeo para você aqui no canal. Esta é a cidade Bequimão aqui no Maranhão. Você que é inscrito no canal, forte abraço, você que não é inscrito, se inscreva aí, deixe o like, ative o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Venha conosco para mais um vídeo, desta vez Bequimão aqui no Maranhão. Do lado esquerdo, os pintores pintando a praça aqui, deixando a praça mais bonita. Se inscreva no canal, viu? E aí E aí Did you ever tell her I have to sleep in the bed I made I don't sleep much at all these days Cause you always pick me up and let me down We're spinning around, we're losing our minds Then did we do, then did we don't Then did we give you what we want And I always pick you up and let you down We're spinning around, we're losing our minds Then did we do, then did we don't Then did we give you what we want To what we want To what we want To what we want There's a party dancing, I really hope that you're coming by But you always pick me up and let me down Aí à frente, o farol do saber E uma escola, Centro Educacional Aniceto Cantanheide Then did we give you what we want Now I always pick you up and let you down We're spinning around, we're losing our minds Then did we do, then did we don't Then did we give you what we want To what we want Bequimão é um município brasileiro do estado do Maranhão A população da cidade Bequimão chegou a 19.580 pessoas no censo de 2022 O que representa uma queda de 5,29% em comparação ao censo de 2010 Os resultados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE Gentílico, Bequimãoense ou Bequimãoense Município Limitantes, Guimarães, Central do Maranhão, Pinheiro, Perimirim, Bacurituba e Alcântara Distância da capital, 75 quilômetros Fundação da cidade, 19 de junho de 1935 Administração Prefeito João Batista Martins Passeando aqui pelo centro da cidade Bequimão Mostrando pra você que nos acompanha aqui no canal Fazendo esse vídeo aqui numa segunda-feira No matter what I do, I'm coming home to you And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick Oh All I know, all I know, all I know Is this is where my heart is Olha essa bela paisagem aqui da Igreja Católica Aqui de Bequimão, Maranhão Different cities, friendly faces And perhaps I'm going back But I don't have to be Chasing every dream that I have Oh Cause the thing is I've got more Love here than I can bear Of all the magic places in the world I've been to This is where my heart is Oh, you know it's true No matter where I go, I'm coming home to you Been walking down the street so many times My feet know every breaking stone Could wear a blindfold No matter what I do, I'm coming home to you And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick Oh Agora, aí à frente, a Praça da Família aqui de Bequimão Sempre a gente mostra as cidades E a maioria das cidades tem essa praça E a gente mostrando pra você que nos acompanha aqui no canal Encontrei o local pra almoçar Fica bem próximo à praça aí É ali no Varanda do Léo Restaurante É aí mesmo que a gente vai almoçar Olha aí, ó Nosso almoço da tarde Aqui no restaurante Varanda do Léo O almoço aqui no restaurante do Léo Saiu por 50 reais Duas refeições e o refrigerante E de fronte deste rio, lá no porto Era a aldeia do cacique o Tanguá Quer dizer, pilão de pedra Os índios do Pinambás vieram de Alcântara Botaram os Tapuia pra correr Formaram a privilegia de Santo Antônio e Almas Dom José I era rei em Portugal E nomeou como seu primeiro ministro O Marquês de Pombal Trouxeram 400 famílias de brancos Onde a minha bisavó vinha E 600 escravos negros vindo da África E ele trouxe a planta de algodão O algodão deu muito dinheiro Pro Brasil e pro estrangeiro No passeio aqui no centro de Bequimão Mostrando pra você que nos acompanha aqui no canal Você que caiu de paraquedas aqui no canal Se inscreva aí, dê seu like Ative o sininho pra receber as notificações De nossos próximos vídeos Sempre a gente anda mostrando as cidades Aqui do Maranhão pra você Aqui no canal Oi 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 Amém. Amém. Esta é a cidade Bequimão aqui no Maranhão. Olha, deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo que está aí respondendo todos vocês aqui nos comentários. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá. Tchau, tchau.